E cerca de 60 policiais civis participaram da operação que foi deflagrada hoje de manhã pela polícia. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão no Recife, Paulista e Jaboatão dos Guararapes. Essa operação está investigando lavagem de dinheiro do crime por empresas do ramo de reciclagem de lixo. Veja aí. 60 policiais civis foram convocados para a operação Texugo, deflagrada nas primeiras horas da manhã de hoje. Eles tiveram a missão de cumprir oito mandados de busca e apreensão, cinco em endereços dos investigados e três nas sedes de empresas dos alvos. Essas empresas do segmento de reciclagem de lixo em Recife e Jaboatão dos Guararapes seriam usadas, de acordo com a polícia, para lavar o dinheiro oriundo do tráfico de drogas e roubo a banco. Já foram alvo de operações da polícia civil, da polícia federal, tem atuação também uma ramificação em roubo a banco. É um pessoal que se capitalizava no crime e constituiu empresas para poder lavar o dinheiro do crime. A investigação começou em julho de 2017 e descobriu indícios da atuação da organização criminosa. Os mandados foram cumpridos em endereços dos bairros do Arruda, Torre, Campo Grande e Estância, no Recife, e também nas cidades de Jaboatão dos Guararapes e Paulista. Cães farejadores foram usados na operação para tentar encontrar drogas. Malotes com documentos foram apreendidos pelos policiais. Hoje a polícia civil está atacando essa ramificação da criminalidade. Eu espero que a gente consiga evoluir nas buscas e apreensões. Muito documento, a gente está muito esperançoso que nós consigamos apreender carros, motos, barcos, bens desse pessoal para tentar descapitalizar esse pessoal. Tenho certeza que se a gente conseguir descapitalizar esses grupos criminosos, a gente consegue desarticular de forma efetiva a criminalidade aqui em Pernambuco.